Bom dia, meus irmãos e irmãs. Hoje nós iniciamos a 11ª Semana do Tempo Comum e nesta semana também, na sexta-feira, nós iremos celebrar o Sagrado Coração de Jesus. Então, nada melhor do que nós agora escutarmos o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos. Ouvisteis o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não entrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar um quilômetro, caminha dois com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Muito bem, querido irmão e querida irmã nossa. Começamos a escutar o Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha é o novo mandamento, vamos dizer assim, que Jesus trouxe para cada um de nós. É os dez mandamentos elevados ao quadrado, vamos dizer assim. E o Senhor nos convida hoje a sermos misericordiosos, a não procurar vingança. O cristão é aquele que sabe perdoar, que sabe quando é agredido, quando alguém te bater de um lado, na face direita, oferece também a esquerda. E isso é algo muito profundo, muito sério. Porque quando se bate na face direita de alguém, se bate com a mão, com a palma da mão. Agora, quando se bate do lado esquerdo, se bate com o dorso da mão. E isso para um judeu é o extremo de uma ruminação. E Jesus nos diz assim, que muitas vezes nós, como cristãos, teremos que fazer isso. Deixar bater do outro lado não significa que eu devo aceitar a violência contra a minha pessoa no sentido físico, mas no sentido espiritual. que eu não devo me vingar, que eu devo oferecer a outra pessoa a face do amor, do perdão, da misericórdia, daquele que acolhe, daquele que não julga, daquele que não procura pagar o mal com o mal, mas pagar o mal que eu recebo fazendo o bem. O Senhor também nos diz assim, se alguém roubar de você alguma coisa, por exemplo, se alguém te roubar a túnica, oferece também o manto. Quer dizer, não ficar procurando defender as minhas coisas particulares. Nada que eu tenho, eu consegui porque sou melhor ou sou bom. De alguma forma, Deus me concedeu que eu pudesse adquirir estas coisas, mas estas coisas materiais, elas não podem me dar a vida. E se alguém me pedir ou me roubar, eu devo dar com generosidade e não procurar defender e até mesmo dar aquilo que a pessoa nem roubou. Então a pessoa tem que ser muito humilde e despojada, não ficar preocupado em defender até mesmo a própria vida. O Senhor vai nos dizer assim, se alguém nos obrigar a caminhar dois quilômetros, caminha três, quer dizer. Não ficarmos batendo de frente com ninguém, não ficarmos discutindo. A melhor maneira de nós podermos viver bem neste mundo é procurarmos estar em paz. Mesmo que isso muitas vezes significa de eu precisar me calar, ficar quieto, procurar muitas vezes morrer para a minha razão, para a minha vontade, para que prevaleça a paz, a alegria e a amizade. O sermão da montanha realmente é uma palavra para aquele que quer ser cristão, para aquele que quer realmente ser como Cristo foi neste mundo. Estar no mundo, mas não ser deste mundo. O nosso objetivo não é aqui neste mundo. Nós estamos voltados para olhar ao céu. E principalmente neste tempo em que estamos também passando por problemas de brigas e discussões, o Senhor vai nos dizer que ninguém é melhor do que ninguém. Não existe brancos e negros, existem irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meu irmão e minha irmã, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.